Pessoal, continuando nossas curiosidades pílulas, no vídeo de hoje, veremos qual é o menor peixe do Brasil, porém antes, não se esqueçam de se inscrever para nos ajudar a monetizar o canal, e deixe o like, vamos tentar bater a meta de 3 curtidas nesse vídeo. O menor peixe do Brasil, é o peixe saragi, um peixe que fica localizado e distribuído por toda a Amazônia. Os maiores peixes dessa espécie podem chegar a no máximo aos 25 cm, porém no ano de 2005, o pescador Martin Arostegui, pescou um de 0,450 gramas no Rio Nini, fazendo desse o recorde de menor peixe já pescado no Brasil, e dessa espécie a menor do nosso país. O que acharam do vídeo, comentem se já pescaram algum peixe dessa espécie, e vamos bater a meta de likes, para nos próximos trazermos qual é o menor peixe do mundo, e várias outras curiosidades sobre peixes e outros animais.